Olá, eu sou a Samara do PET Matemática da UFSC e vou resolver um dos nossos desafios diários. Para ver este e os desafios, nos siga no arroba pet.mtm.ufsc. O desafio que eu irei resolver hoje é o 189. O conteúdo de uma garrafa de refrigerante enche 3 copos grandes iguais e mais meio copo pequeno. Ou 5 copos pequenos iguais mais metade de um copo grande. Qual é a razão entre o volume de um copo pequeno e o volume de um copo grande? Então, se nós chamarmos os copos pequenos de P e os copos grandes de G, o desafio nos pede a razão entre P e G. Bom, pelas informações que temos enunciado, nós podemos perceber que o volume total de refrigerante, no primeiro caso, é igual a 3G, ou seja, 3 copos grandes, mais meio copo pequeno. Então, 3G mais meio de P. Mas, esta mesma quantidade também enche os 5 copos pequenos mais metade de um copo grande. Então, esse mesmo volume total, representado por VT, corresponde a 5 copos pequenos, 5P mais metade de um copo grande, meio G. Note que, nos dois casos, o volume é o mesmo. Então, nós podemos igualar essas duas equações. De que modo? Que o 3G mais meio P é igual a 5P mais meio G, que é o volume total que vai encher uma ou outra situação dos copos. Ok. Então, vamos agora manipular matematicamente esta equação para que nós cheguemos na relação que o desafio nos pede, que é P e G. Então, vamos lá. Temos aqui a equação que nós acabamos de encontrar ali no slide anterior. Então, vamos manipular ela de que modo? Vamos fazer o mínimo múltiplo comum, a fim de eliminar as frações. Então, resulta em 6 sobre 2G mais meio P igual a 10 sobre 2P mais meio G. Como temos o mesmo denominador em todos os termos desta equação, nós podemos simplificar, sobrando 6G mais P igual a 10P mais G. Agora, então, vamos subtrair G em ambos os lados da equação a fim de manter a igualdade. isso nos resulta em P igual a 10P menos 5G. Agora, então, vamos subtrair 10P em ambos os lados da equação a fim de manter a igualdade. Isso nos resulta que menos 9P é igual a menos 5G. Então, vamos dividir esta equação por menos 9. Assim, nós vamos ter que P é igual a 5G sobre 9. Note que nós estamos quase lá na relação que nós precisamos. Então, vamos, novamente, dividir esta equação em ambos os lados por G. Então, nós vamos ter P sobre G é igual a 5G sobre 9G. Simplificando, G resulta que P sobre G é igual a 5 sobre 9. E assim, nós finalizamos este desafio. Ou seja, a resposta é dada por A razão entre o volume de um copo pequeno e o volume de um copo grande é de 5 nonos. Gostou? Curta, comente suas dúvidas e se inscreva em nosso canal. Continue vendo nosso trabalho pelas redes sociais. Tchau e até a próxima!